derrubaram ele na Inglaterra lá, derrubaram então, querido irmão RR preste atenção ó, aqui os bastidores tá, os bastidores pra vocês tô aqui ó, passando super mal tá, a senhora tá passando muito mal tô aqui, é, tô aqui viradinho pro lado, mandando mensagem pro meu diretor falei assim, irmão, pelo amor de Deus, me tira da imagem, me tira da imagem que eu tô passando mal tá me tira da imagem que eu tô passando mal RR, ainda apresentava o de placa, e a gente falava, cara, olha ó, ó, me tira que eu tô passando mal, ó lá, me tira que eu tô passando mal e a coisa subindo aí tu bota a mão na cara, né, pra dar aquela segurada, ó caralho, tô mal aí ó, já tô me preparando pra sair, tá já tô me preparando pra sair aqui, ó e o tema acabando então mas tem uma explicação em campo também, né André porque ele sabe meter gol soltando o ar agora, todo tortão já ele sabe meter gol esse cara não sei se você concorda aí me tiraram da imagem, beleza o Vitor Sérgio e o Luizinho daqui a pouco volta o Grêmio joga muito em função dele, né o Grêmio procura ah, essa foi a primeira vez, não foi a segunda beleza, essa foi a primeira vez, tá, achei que tinha sido a segunda gostei que o André, gostei que o André deu moral pra mim que se fosse só, eu achei que ele ia falar beleza, melhorei e tal melhorei não, né, vai ali um amigo meu chamado Ricardo e o Matinho, pô jogar quatro domingo quatro domingo não vai matar ninguém e tô passando mal pra cacete aqui, aqui, agora é a hora passando muito mal essa hora eu tava passando muito mal tava passando muito mal e aí lendo e aí lendo mensagem aí qual foi a segunda qual foi a parada, eu falei assim, ó falei pro meu diretor eu vou ler as mensagens aqui os superchats estão na linha vou ler os superchats vou jogar o tema Corinthians e preciso sair e preciso sair, tá e preciso sair, agonizando, exatamente olha só passando mal, hein beleza passando mal, passando mal teve o jogo lá contra o Flamengo mas chegamos, olha lá eu começo a, minha cara já tá com a cara de que fodeu não pode fazer isso, mas depois não, foi vômito, tá foi vômito não foi essa hora não não tive caganeiro não foi vômito mas é um lateral não, à toa botou o Rafinha no banco começou a dar merda ou mandou o Rafinha lá pra esquerda porque jogando muito Thalesson Alves dizendo que o Renato desprezava o Brasileirão no Grêmio e o Andrew Seff dizendo que é incrível com a poucos anos o Grêmio é o melhor time da América hoje perder pro Grêmio virou zebra aí é o seguinte eu já quei assim mal, mal passando mal e eu falando assim cara, eu preciso jogar a bola terminar o superchat e jogar a bola sobre o jogo do Corinthians porque eu preciso sair não tô aguentando mais eu tava passando muito mal mesmo muito, muito, muito mal mesmo os Flamengoixos enfim, estão exigindo demais é a realidade momentânea é o momento você entende você é um cara inteligente é uma coisa, hein o Grêmio não cai, tá essa hora tava muito mal o Grêmio tem time o Grêmio não cai mandei mensagem me tira da imagem pelo amor de Deus não vai cair aí eu quero assim essa hora que é a hora que é assim fodeu escrevo aqui no texto me tira da imagem mando aqui pro meu diretor no Whatsapp e irmão essa hora não tinha mais eu não tava conseguindo me segurar mais deixar isso aqui deixar isso aqui bem claro o Grêmio tem time o Grêmio não vai cair me tira da imagem não vai cair já vou tirar o meu fone aqui de retorno André Corinthians empatou aí eu falei assim beleza vou jogar pro André vou jogar pro André Corinthians e vou sair fora não era bom e outra coisa o Grêmio não cai deixar isso aqui bem claro o Grêmio tem time o Grêmio não vai cair não vai cair André Corinthians empatou mais uma em casa sim é assim não é porque aí o André André joguei uma boia pra ele joguei uma boia pra ele joguei quer dizer joguei uma boia pra mim né André porra pelo amor de Deus eu ia falar Corinthians empatou mais uma em casa ele fala e eu vou lá pro banheiro vomitar essa foi minha ideia foi essa André pelo amor de Deus aí e a minha cara não vai cair André Corinthians empatou mais uma em casa sim é assim não é porque aí quando ele fala sim eu falo fudeu cara juro assim quase com vômito saindo do meu corpo né eu falei beleza vou jogar uma problemática pra ele porque eu preciso pelo menos jogar a imagem pra ele aí pra gestão você vê que eu tirei só a imagem eu tirei a imagem do vídeo porque eu não queria eu ia sair fora né tirei a imagem do vídeo que o cara falou assim sim o cara falou assim sim puta que pariu aí eu falei pô beleza vou vou voltar a imagem e soltar alguma problemática sim tava pensando em mais nada é assim não é porque soltar caiu caiu André derrubou e voltou agora vamos lá voltou vai Luiz não e essa hora o Ricardinho voltou vai Luiz pelo amor de Deus pega a bola alguém obrigado ao Debe Silveira Debe Silveira Debe Silveira que deixou aqui pra mim pelo amor de Deus caiu caiu nada tinha tirado a imagem caiu nada aí quando eu vi que o André só falou sim eu falei beleza vou botar a imagem vou soltar a problemática e aí o Ricardinho falou assim não caiu voltou então vai você Luiz e eu passando muito lá e aqui ó tá tudo muito em cima do Silvinho já tirando o fone tirando o microfone caiu caiu derrubou e voltou agora voltou vai Luiz tá tudo muito em cima do Silvinho né André tá eu vou te falar um negócio eu sei e eu simplesmente saí de cena foda-se soltei assim tá tudo muito em cima do Silvinho the end aqui ó saí da chamada irmão tirei o microfone bum tirei o fone meu irmão sem sacanagem antes de eu chegar no banheiro eu tava assim quando cheguei no banheiro botei tudo pra fora mas é tipo assim olha a parada tu vai ver olha a velocidade parceiro agora quando eu volto eu tô muito mal vai Luiz que vai teus pega do Corinthians não porque tá tudo muito em cima do Silvinho né André tá eu vou te falar um negócio eu sei que o corintiano vai me vai me xingar mas também vai ter que entrar na fila lindo que a fila é longa é pra me xingar a fila é longa irmão e aí fui fui-me 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 só fui voltar quantos minutos depois isso aqui tem um minuto e vinte ó um minuto e vinte e tal um minuto e vinte vinte e seis fui voltar uma hora e vinte e sete pô fui voltar sete minutos depois porque assim eu estava muito mal mas muito mal e eu não sabia nem porquê porque eu não eu fiz a reunião toda normal e tal cara vomitei e não vomitei assim sem parar e voltei mas a minha cara nessa nessa passagem de bola pro André é balhaçada ó ó o desespero derrubou e voltou agora ah voltou vai Luiz que o Androspeg do Corinthians não porque tá tudo muito em cima do Silvinho né André tá tá tudo muito em cima do Silvinho né André e aí é isso ó já tá aqui assim saí irmão fui direto que ainda bem que o banheiro ele é no três metros de onde eu tô sentado aqui irmão se ele fosse longe se ele responde com tá aí não ia ter jeito não ia ter jeito porque se ele falar tá aí simplesmente ia ter saído da chamada já porque eu não não aguentava mais eu não aguentava mais aí tem a pergunta aqui do Fernando Maia LFF qual seria o procedimento se você estivesse no estúdio ao vivo eu já eu ia ter mandado um whatsapp pro meu diretor eu falei assim irmão eu preciso vomitar urgentemente tô passando muito mal e aí muito provavelmente eles iam ficar com a câmera fechada em dois deles lá no PIP porque não tem intervalo a câmera ia ficar fechada com dois deles no PIP ou já iam subir a imagem do jogo do Corinthians em tela cheia e eu ia simplesmente sair e ia vomitar no banheiro e alguém ia ficar tocando programa lá como se o apresentador tivesse calado durante o minuto que fosse entendeu é isso que ia acontecer pô é isso que ia acontecer porque não tem jeito não tem jeito não vai fazer o que não tem o que fazer irmão não tem o que fazer não tem que você ficar ali no ar não dá pra não dá não dá pra fazer nada então você tem que sair voado tem que dar um jeito agradecendo ao Ricardinho ao VS ao André que seguraram a bronca ali mas assim malandro porra passando muito mal filho tava passando muito mal e eu fiquei a segunda-feira inteira em posição fetal na minha cama ou indo ao banheiro ou indo vomitar fazendo um ou fazendo outro ou fazendo os dois também fazendo um fazendo outro ou fazendo os dois se eu tivesse narrando pergunta aqui o Davi021 eu já sei histórias de narradores que tiveram vontade de vomitar tiveram que vomitar durante o jogo tô narrando o jogo olha pro comentário e fala assim aí irmão é preciso vomitar urgentemente tô passando muito mal o comentário fala assim então peraí vai lá pega uma lata de lixo pega um balde o cara vai narrando o cara vai vomita vomita enquanto o comentarista fala ele vomita e depois ele volta a falar irmão vai fazer o que? porra vai fazer o que? não tem jeito já aconteceu já sei de histórias assim que aconteceram então cara é foda é malandro e cara eu não descobri nada cara eu nem fui pesquisar também eu fiquei a primeira vez que eu ingeri alguma coisa que eu não vomitei foi lá pra 8h30 da noite 9h da noite porque antes disso tudo que eu tava ingerindo eu tava botando pra fora tudo que eu tava ingerindo eu tava botando pra fora então eu fiquei até meio preocupado falei cara se eu não conseguir ficar com nada no meu organismo até umas 9h 10h da noite eu vou pro hospital tomar um sorim fazer qualquer porra mas tô 100% cara não tive nada ontem acordei melhor hoje eu tô 100% hoje eu tô 100% mas cara é malandro parada sinistra olha a minha cara aqui irmão e eu falo isso eu falo assim eu já tava com medo aí de sair fazendo um exorcista aqui vomitando na câmera tá olha aqui vai Luiz que eu ia teus pega do Corinthians não porque tá tudo muito em cima do Silvinho né André obrigado ao Lucas Rox será que será que dá pra ver o chat como é que é o chat aqui replay de chat onde é que é replay de chat aqui onde é que é em cima na direita ah o replay de chat não está disponível para esse vídeo tá dizendo aqui deixa eu botar aqui tá dizendo aqui o replay de chat não está disponível para esse vídeo se não botava aqui se não botava cara mas eu passei muito mal bicho passei muito mal muito mal muito mal foi foda foi perrengar se deve que tava em casa não tava no eu não tava no no olha aqui essa careta só que a frase a sequência é linda o André fala assim cara aqui eu tava muito mal tu vê pra minha cara que eu tava muito mal que eu puxo o ar tem time o Grêmio não vai cair não vai cair André Corinthians empatou mais uma em casa fecha a câmera porque eu já queria vomitar sim é assim não é porque soltar caiu caiu derrubou e voltou agora vamos lá voltou vai Luiz tá tudo muito em cima do Silvinho né André cara sem sacanagem eu não sabia nem o que eu tava perguntando irmão não sabia nem o que eu tava perguntando filho eu só precisava sair eu só precisava sair eu só precisava sair da imagem só precisava sair da imagem urgentemente só precisava sair da imagem urgentemente só que o sim dele foi ser a granagem passando mal na minha cabeça eu falei sim André Corinthians empatou mais uma em casa ele é o Corinthians jogou bem jogou mal só ia fechar o microfone e vomitar ele sim o Grêmio não cai tá deixar isso aqui bem claro o Grêmio tem time o Grêmio não vai cair não vai cair André Corinthians empatou mais uma em casa hein sim é assim não é porque soltava caiu caiu derrubou e voltou agora vamos lá voltou vai Luiz que vem dos pegos do Corinthians não porque tá tudo muito em cima do Silvinho né André meu Deus do céu meu Deus do céu cara coisa maravilhosa coisa maravilhosa esse vai Luiz também do Ricardinho não sei os caras falam na hora do caiu eu saia mas era o que eu ia fazer só que como o André falou sim eu vi que ia ficar um silêncio ali eu falei porra falei ah vou voltar e vou fazer rapidinho ali alguma coisa mas cara que situação hein que situation que situation então essa parada aí foi isso que aconteceu irmão passei muito mal mas hoje eu tô bem tô recuperado tô regenerado tá então obrigado a todos que se preocuparam aí com a com a minha saúde nos últimos dias mas eu assim não fiquei mal de saúde eu tive algum tipo de infecção algum tipo de situação lá que eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu mas caralho foi sinistro tá foi sinistro sinistro foi sinistro foi sinistro foi sinistro foi sinistro